Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e nesse vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês como que a gente pode criar contadores utilizando apenas o CSS graças a algumas funções dentro do CSS é permitido isso, tá legal? então, antes de tudo eu vou pedir você para se inscrever no canal deixar o seu like e compartilhar esse vídeo aí para mais pessoas assim você dá uma força aí para o canal então, eu criei uma estrutura aqui base, tá? tudo bem básico mesmo, uma section com os três parágrafos então, para você ver como que você pode definir isso, né? os contadores no CSS, somente para exemplo, tá? então, aqui no meu elemento py, né? que é o section eu vou colocar o seguinte, a seguinte propriedade, né? counter reset, tá? e o que que essa propriedade faz? assimilem, né? como se fosse uma definição de variável dentro de uma linguagem de programação uma declaração, né? e o mesmo a gente vai fazer aqui dentro do CSS utilizando aí algum alguma palavra, né? para definir esse contador pode ser qualquer palavra eu vou colocar, eu colocarei aqui contador parágrafos, tá? é basicamente isso a gente está definindo, né? a gente está mostrando para o CSS que a gente está definindo um contador agora, para a gente exibir esse contador eu vou criar um pseudo-elemento, tá? um pseudo-elemento chamado before e aqui dentro, eu vou passar um counter increment, tá? essa propriedade agora, ela vai fazer o incremento, tá? do meu contador então, eu vou passar novamente o nome do meu contador e beleza agora, para exibir ele eu vou colocar aqui um content, tá? o content é necessário quando a gente usa before, after, tá? para a gente exibir aqui o nosso contador, tá? eu vou colocar aqui primeiro na verdade, eu vou colocar esse caractere aqui aqui eu vou passar um counter, tá? ele para um counter, eu vou passar aqui o meu contador parágrafos e aqui eu vou colocar um parágrafo agora, eu vou terminar de estilizar aqui para apresentar isso de melhor forma para vocês vou colocar um display block vou colocar aqui um background pode ser um dois, dois, dois aqui eu vou colocar um color light sky blue vou colocar aqui um pad, né? três pixels só para dar aí um enchimento três é muito pouco tá? eu posso utilizar também o meu parágrafo, tá? então, o meu parágrafo eu só vou colocar aqui um background vou colocar aqui um zero, zero, zero colocar aqui um color FFF colocar aqui um pad 10 pixels e olha só eu criei aqui uma uma listagenzinha, né? utilizando aí apenas section e parágrafos tá? e é o que eu estilizei é de uma forma que bem personalizada, né? utilizando aí os contadores então você pode ver e a gente pode criar maneiras diferentes de listagem de ordens, né? dentro do CSS utilizando ele próprio graças a essas funções tá? então eu coloquei aqui primeiro parágrafo tá? você pode personalizar o texto conforme você quiser, tá? posso colocar aqui item olha só e ele já fica assim dessa forma vou colocar aqui um destaque para ele colocar um font-wave mold só para você ver deixa eu aumentar o peso aqui da nossa deixa eu ver errado aqui wave e ht pronto beleza vou colocar aqui um font-size 40 pixels e olha só a nossa listinha aí tá bem pronta, né? então você pode criar aí diversas listagens, né? não necessitando aí de de utilizar estruturas de listas até de uma maneira personalizada, tá? utilizando aí as propriedades counter e reset o counter e increment e o content, tá? eu vou disponibilizar esse código para você estar estudando modificando, tá? não se preocupe então é assim que a gente utiliza essas listagens, tá? então se você quiser aqui colocar primeiro parágrafo não tem problema você pode personalizar aí segundo a sua forma, tá? então é assim que a gente cria listagens aqui dentro do CSS, tá? de uma forma diferente da habitual tá certo? então eu fico por aqui pessoal espero que você tenha gostado desse vídeo e a gente se vê no próximo